Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estamos aqui para mais um vídeo. E como diz aí no título, você já sabe o que se trata, que é o quê? Isso mesmo, gente. Minha caixinha Glambox edição dezembro. Finalmente chegou, gente. Finalmente. Hoje é dia 22, quase no final do mês praticamente, e a caixinha chegou agora. Então, por favor, vocês que são meus amigos, já curtam logo no começo do vídeo pra dar essa moral aí, tá bom? Estão curiosos pra saber o que veio na minha caixinha esse mês? Então, vem comigo! Roda a vida! Gente, ó, eu não resisti, tá? E já olhei a caixinha. Vocês sempre sabem quando é vídeo de caixinha porque o cenário já entrega, né, gente? Aqui, ó, as últimas edições que vieram, tá? Ó, a caixinha veio assim, tá? Vou tentar ser breve, o máximo possível, porque eu já percebi, gente, que independente do vídeo ser curto ou longo, não assistem até o final do mesmo jeito. O último vídeo que eu postei agora, que foi da decoração do shopping aqui da cidade, o vídeo levou 3 minutos e 30 e, gente, pelo amor de Deus, assistiram o vídeo apenas 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Ou seja, ó, caiu tudo, tudo. Visualização tá baixa, o tempo de retenção tá baixo, cliques de impressões tá baixo, tudo baixo, gente. O vídeo foi pequenininho, mas enfim. Momento desabafo de Michelle. Ó, vou mostrar pra vocês a caixinha que veio. O design dela tá perfeito de lindo, gente, olha que graça, a coisa mais linda. A edição é Summer Holiday, tá? Ó, Summer Holiday, que significa férias de verão, tá? Ó. Tá linda, 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 azul bebê com rosa bebê, gente, maravilhosa, amei, tá? Eu já abri, já vi os produtos, porém eu não vi valores, tá, gente? Não vi, porque eu queria logo gravar esse vídeo e trazer pra vocês, mas eu vou deixar na edição aqui pra vocês, tá? Então, eu sempre faço, sempre mostro os produtos dos mais baratos para os mais caros, mas dessa vez não vai ser assim, eu vou pegar totalmente aleatório, porque eu não pesquisei valores, tá? Então, eu não sei. Pra quem não conhece a Glambox, a Glambox é uma caixinha de beleza por assinatura, onde você escolhe o plano pra poder assinar, seja o plano semestral, plano anual, ou um plano mensal, apenas pra você testar se vale realmente a pena, tá bom? A minha caixinha é um plano anual, eu pago R$61,23, todo mês descontado do meu cartão. Não comprometeu o limite do meu cartão, porém eu descobri se você tem limite o suficiente, a Glambox desconta o valor total parcelado. Eu acho até mais vantagem, porque a caixinha chega mais cedo. Como a minha é descontada todo dia 5, ela sempre chega depois do dia 15. Eles dão prazo até o dia 15 do mês seguinte, tá? Porém, sempre chega no mês correspondente, mas chega praticamente quase no final. E isso me atrapalha muito, gente, porque a caixinha da Glambox me dá um views muito bom aqui no YouTube e acabo perdendo esses views porque minha caixinha chega super atrasada. Então, mais uma vez, eu conto com o apoio de vocês pra me ajudar pra esse vídeo ficar lá em cima, tá? Então, bora lá, que eu falo muito, né? Eu tento não fazer o vídeo ficar longo, mas enfim, não tem jeito. Ó, ela veio assim. Ó, a nota fiscal eu já vi, tá ok, tá? A caixinha está muito cheirosa. E ó, os produtinhos que vinha. Ó, se vocês estiverem vendo aí minha pele brilhando, olha só, olha o tanto de suave, vocês estão vendo? E esse é apenas o primeiro vídeo que eu tô gravando, eu acho que nem vai dar pra gravar outro. Eu vou sair daqui derretida. Ó, é uma caixinha, gente. Não sei nem o que dizer pra vocês. Vamos lá, eu vou começar primeiro por trocas de pontos que eu fiz, tá? Ó, eu troquei o suplemento alimentar de vitamina D em gotas. Lembra que eu recebi uma amostra grátis em uma das caixinhas? Gostei do produto e decidi trocar. Eu troquei esse produto aqui por... Não lembro, vou deixar aqui quantos pontos que eu usei lá na Glam Shop. Uma das vantagens de ser assinante da Glam Box, se você faz parte de um clube, que você dando feedback da caixinha dos produtos que vem, você indicando amigas para assinar, você ganha pontos, gente. Ganha pontos e pode trocar por produto. Então, esse aqui, ó, foi um dos produtinhos que eu troquei, tá? Me desculpa, eu estou me acostumando a olhar pra câmera e não pra tela. Troca. Outro produtinho que veio na caixinha foi o quê? Eu tive uma amiga que... Uma amiga não, minha prima, minha prima Lidiane. Beijo, prima, se você estiver assistindo esse vídeo. Ela assinou a caixinha de beleza também, um plano anual. E por ela ter usado o meu cupom, além de eu ter ganhado pontos pra poder trocar por produtos na Glam Shop, eu também ganhei de brinde esse óleo aqui, ó. É um óleo Andiroba Natura Ecos. Ela assinou o plano anual. Só não entendi por que eles colocaram isso aqui. Se vocês sabem, me fala. Porque aqui tá um selo de troca no Glam Cube. Só que eu não troquei, não. Ganhei de brinde por ela ter assinado o plano anual, tá? E a validade desse produtinho aqui, gente, tá... Agosto de 2023. Maravilhoso. E o valor dele tá custando esse aqui, ó. Vou deixar pra vocês, tá? E essa vitamina aqui, gente, a validade dela... Esse aqui foi troca de pontos mesmo, ó. A validade dela, eu não sei aqui. Validade novembro de 2022. Não dá pra ver, tá estourando. E o valor dela, se eu achar, eu vou deixar aqui pra vocês também. Agora, gente, produtos fixos na minha caixinha que vieram foram... Primeiro, veio uma ampola Patauá Hidratação Equilibrante da L'Occitane Brasil. Essa ampola eu já mostrei algumas vezes aqui no canal. Eu já recebi em outras caixinhas. A validade dela tá pra setembro de 2022. A última vez que eu pesquisei o valor dessa ampola, ela tava em torno de vinte e quatro reais. Não sei agora, mas eu vou pesquisar e vou deixar aqui pra vocês, tá? E ela tem 10ml. E é muito maravilhosa. Já usei. Outro produtinho que veio é de maquiagem. É um batom Provoque Cremoso. Beleza que cuida. Da marca Bio Bio. Não conheço essa marca, tá, gente? Pra mim é algo novo. Eu até gosto quando vem marcas novas pra testar. Essa é a proposta verdade da caixinha. São marcas novas pra testar. A validade dele tá março de 2023. Veio nessa embalagem aqui, ó. Só que a cor do batom, infelizmente, não me agradou porque não seguiu o meu perfil de beleza, tá, gente? Ó. O batom é assim. A embalagem é bem linda, fosca. Ó, dá pra vocês verem aí. Só que a cor do batom, ó, não segue o meu perfil, gente. Ele é um batom totalmente vermelho. Eu não uso batom vermelho assim, aberto. Esse aqui, ó. Eu nem sei dizer se é vermelho. Acho que é meio vinho. Mas, além de ser mate, é um batom de tom fechado. Esse aqui é um batom bem aberto mesmo. Se eu for usar, vai dar aquele pá em mim. Então, não curto, tá? Não sei o valor. Vou tentar pesquisar o valor e vou deixar aqui pra vocês. Outro produtinho que veio foi facial, gente. Ó, esse mês e mês de janeiro, a minha caixinha está com um perfil de beleza bem limitado. Bem limitado, real, porque eu estava com medo. Porque eles não paravam de me mandar sérum, hidratante corporal, hidratante facial. Então, eu tirei um monte de coisa. Eu fiquei meio que com medo pra saber o que ia vir nessa caixinha. Mas, enfim, no final eu falo pra vocês a nota e se eu gostei ou não. Se ela realmente foi Summer Holiday. Que significa férias de verão, né? Que eu falei pra vocês. Vamos ver se deu férias mesmo. Veio essa máscara facial refrescante de pepino da marca Louis Ancy. Cabilt Panthenon Revitaliza a Pele. Ó. Eu já falei pra vocês que esse tipo de máscara aqui eu uso mais de uma vez, tá? Se ela continuar bem úmida, eu uso mais de uma vez. Outro produtinho que veio também foi facial da marca Tom de Pele. Argila Verde. Desintoxicante e adestrigente. Vegano. Produto 100% natural, tá? A validade dela, gente, é 24 meses. E a fabricação foi dia 24 de novembro desse ano. Então, deixa eu... Ó. Ela tem... 100 gramas. Bem legal. Gostei bastante. Então, já foram quatro produtinhos fixos da caixa. Outro produtinho que veio também é facial. Mesmo eu colocando no perfil que eu não queria nada mais facial, né? Veio uma água micelar niacinamida 200ml da marca Glambeaut. Se eu não me engano, essa marca é a nova marca da Glambox, tá? Ela é cornfree e vegana. A embalagem é linda. Olha isso aqui. Gente, eu amei. Amei. Eu amo quando vem água micelar nas minhas coisas. Amei, amei. A embalagem dela eu achei bem chique, ó. Ó. Maravilhosa. Não sei o valor. Vou pesquisar e vou deixar aqui pra vocês também, tá? E a validade dessa água micelar aqui tá pra... Novembro de 2024. Simplesmente perfeita. Eles poderiam me mandar mês que vem a hidratação. Eles mandaram a limpeza. Poderiam mandar a hidratação. E na próxima, a proteção. Quem sabe, né? Eu ia gostar. Agora, por último, não menos importante, tá? Que veio nessa caixinha fixa aqui, foi o quê? Splash Natura Todo Dia Algodão. 200 ml. Gente, eu troquei uma... Eu fiz uma troca de pontos pra janeiro, que também é uma... Um body splash, só que é de manga com água de coco. Vai chegar em janeiro, ó. Só isso aqui, meu amor, já ganhou meu coração. Maravilhosa. Delícia, perfeita, tudo de bom. Amei, 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 amei ter vindo um body splash. Finalmente um body splash na minha caixinha. Finalmente, né, minha gente? Porque eu nunca venho. Eu nunca tenho sorte de vir. Então, meus amores, ó. Essa foi a minha caixinha da edição de dezembro. Summer Holiday vieram um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vieram seis produtinhos da caixa, mais brinde, por terem usado meu cupom de desconto, mais troca na Glom Shopping. Então, meus amores, o que vocês acham? Eu achei essa caixinha simplesmente perfeita. Porém, gente, eu não vou dar uma nota dez, tá? Não vou dar uma nota dez pra não dar ousadia pra Glom Box, mas eu vou dar a nota nove e meio. Vai ser nove e meio por conta que eles erraram a cor do meu batom. Eu pedi tons nude e eles me mandaram um vermelho vibrandérrimo. Nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Então, essa caixinha aqui, veio top, veio top, veio linda, veio linda. Ganhou meu coração? Ganhou. Mas vai ficar com a nota de nove e meio pra não dar ousadia, hein, tá? Então, meus amores, se vocês gostaram da caixinha, vocês têm interesse de assinar, vou deixar passando aqui o meu cupom de desconto pra vocês. Se vocês assinarem um plano anual, tem um desconto de R$80,00 e vocês ainda ganham um brinde por ter assinado. Já no box de informação, o link já com o meu desconto, é só você clicar e escolher o plano que você quer ir assinar, que já vai automático, tá, gente? Se você tem limite no seu cartão, vai descontar o valor total parcelado. Se você não tem, vai descontar gradativamente, igual é o meu caso, tá, meus amores? Então, se vocês gostaram do vídeo, gostaram da minha caixinha, deixa bastante like, comentem, compartilhem com as amigas de vocês que gostam desse tipo de conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas devido ao título do vídeo, gostou de mim, gostou do meu conteúdo, por favor, se inscrevam no canal, ativam as notificações no sininho, estamos aí rumo a 2K e conto muito com vocês pra isso, tá? Então, esse foi o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos, tchau, fui!